Na Paz de Deus Caminhando pela estrada Vem por cada feliz lugar O que eu vou encontrar? Na Paz de Deus Na Paz de Deus O que é Deus? Na Paz de Deus O que é Deus? O que é Deus? Na Paz de Deus Na Paz de Deus Ricardo Santos e Bias de Souza Vamos nessa! Na Paz de Deus Recebem o meu caminho Na Paz de Deus O que é Deus? Na Paz de Deus Caminhando pela estrada Vem por cada feliz lugar O que eu vou encontrar? Na Paz de Deus Caminhando pela estrada Vem por cada feliz lugar O que eu vou encontrar? Na Paz de Deus Caminhando pela estrada Caminhando pela estrada Vem por cada feliz lugar O que eu vou encontrar? Caminhando pela estrada 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 Quem quiser desejar meu valor Vem por cada vez no caso Seja uma rota do amor Na parte dele Na parte dele Você tem um contato de mim Na parte dele Você vê que a gente chega Na parte dele A linha não deu a estrada Vem por cada vez no caso Que rua vai me encontrar Na parte dele A linha não deu a estrada Vem por cada vez no caso Que rua vai me encontrar Os ideais Que trilham na minha jornada Tô junto com o tempo Que roubava a coragem É inventar A vida do seu primeiro lugar São a bondade A verdade e a silencioidade O que eu quero inventar A vida do seu primeiro lugar São a bondade O que eu quero inventar A verdade é a silencioidade 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 O que eu vou na fé, eu não consigo desanimar Eu quero um braço pra mim, me deixa você me abraçar Sou na paz, quem quiser beija-me valer Vem por causa da felicidade, segui na rota do amor Sou na paz, quem quiser beija-me valer Vem por causa da felicidade, segui na rota Mas eu vou na fé, eu não consigo desanimar Na paz, quem quiser beija-me valer Na paz, quem quiser beija-me valer Tudo bem, por causa da felicidade,iles na rota do amor Na paz, quem quiser beija-me valer Fica de ver, quem quiser beija-me valer Vem por causa da felicidade, substantiva Mina vai me calmer Vou superar, que brilha na minha jornada E junto com o teu corpo, com a nova coragem Pra lembrar, a diva e a sabedoria Não há vontade, a verdade, a felicidade Pra lembrar, a voz e a sabedoria Não há vontade, a verdade, a felicidade Não há vontade, a verdade, 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 É a paz que deu, é a paz que eu lhe para Maravilha, me Cana no primeiro lugar, o meu pai de montar É a paz que deu, caminhando com a casa Forma e inútil assim, a paz que não se trata ida away of my house, o meu pai de montar Na paz de Deus, Ricardinho Santos e Umbira Cifreza Na paz de Deus, você vim no meu caminho Na paz de Deus, eu sem pressa de chegar Na paz de Deus, caminhando pela estrada Vou em busca da felicidade, um dia vai me encontrar Na paz de Deus, caminhando pela estrada Vou em busca da felicidade, um dia vai me encontrar Na paz de Deus, na paz de Deus